Melasma é um procedimento mais crítico. Geralmente a pessoa que tem melasma, ela espera literalmente um milagre. Qual que é o milagre dela? Ela quer que aquelas manchas simplesmente apaguem. E que ela desapareça como se você estivesse passando uma borracha nela. E as coisas não acontecem exatamente assim. A gente precisa, na verdade, de um procedimento, de um tratamento. E tem muitas delas que a melhora é praticamente insignificante. Então, o que eu te recomendo? Que não seja esse um procedimento de frente do seu negócio. Porque, por exemplo, dos casos que eu fiz de tratamento de melasma, eu tive sucesso em aproximadamente 15% a 20%. E a pessoa coloca muita expectativa nisso. Já a olheira mais, né? Olheira, a gente tem ali de 50% a 70% de resultado. Já a papada, a gente tem lá. A gente falou bastante essa semana a respeito de papada. Utilizando ácido deoxicólico. Ou então uma combinação de SAC, pentoxifilina e cafeína. E a famosa toxina botulínica, né? Agora, e o preenchimento cutâneo? E aí E aí